Olá, hoje eu vim falar sobre o aleitamento materno. Eu sou a enfermeira Alessandra e sou professora na Escola de Enfermagem Xuestae. O aleitamento materno é um assunto que vem sendo muito debatido nos últimos tempos, principalmente nas redes sociais. Há também uma falsa notícia sendo divulgada amplamente, que foi proposto no Congresso Nacional a proibição da amamentação em público. Mas, na verdade, a lei brasileira diz exatamente o contrário. Amamentar em público é permitido em todo o país. Além disso, várias cidades criaram leis que multam quem proibir a mãe de amamentar seu filho. A verdade é que, quando se trata de aleitamento materno, o que mais ouvimos são mitos e inverdades. Um dos mitos que, se o bebê mama muito, é porque o leite materno é fraco e não satisfaz. Na verdade, não existe leite fraco. Tanto que a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde recomendam o aleitamento materno exclusivo, nos primeiros seis meses de vida. Pois ele possui todos os nutrientes que o bebê precisa para garantir o crescimento e desenvolvimento saudável. Muitos também perguntam quando deve-se parar de amamentar. Após seis meses de idade, é indicado oferecer o leite materno junto com outros alimentos. Mas só se para de amamentar totalmente quando deixar de ser prazeroso para a mãe e para a criança. O aleitamento materno é importantíssimo para a mãe e o bebê. Para se ter uma ideia, na mãe atua prevenindo contra cânceres de mama e de ovário. Proteger contra a osteoporose, além de ajudar o corpo da mulher a se recuperar mais rápido da gestação. E reduz o risco de anemia e hemorragia pós-parto. Já para o bebê, o leite materno desenvolve o sistema imunológico, Diminuindo os riscos de desenvolver doenças respiratórias, alergias, hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto e obesidade. Nenhum outro alimento é capaz de oferecer essa proteção para as crianças. Para amamentar seu filho de maneira adequada, deve-se oferecer a mama sempre que o bebê solicitar. E deixá-lo mamar pelo quanto tempo quiser. Assim, ele vai esvaziar a mama totalmente, evitando que ocorra engurgitamento. Ou, como dizem popularmente, que a mama não vai empedrar. Além disso, é bom para a mãe alterar as mamas a cada vez que oferecer ao seu filho. Portanto, se não houver nenhuma contraindicação do seu médico, como no caso da mãe soropositiva, não deixe de amamentar seu filho. A Unicef calcula que um milhão e meio de crianças morrem por ano por falta de aleitamento materno. Se todos os bebês fossem alimentados com o leite materno, desde o seu nascimento até os seis meses de idade, mais de 800 mil vidas seriam salvas a cada ano.